Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar a testar a nova coleção da Flor Mar. Ela é a Party Collection e saiu bem recentemente nas lojas da marca. E eu tenho aqui uma saquinha cheia de produtos desta coleção. Por isso, se quiseres ver como é que eles atuam, é só continuar a assistir. Vamos então começar este vídeo e eu vou começar por vos mostrar tudo aquilo que faz parte da Party Collection da Flor Mar. Eu tenho tudo aqui dentro. Eu vou vos mostrar todos os produtos desta nova coleção. Mas antes de mais, não se esqueças de dar like no vídeo. Se tu gostas deste género de vídeos onde eu testo novos produtos e novos lançamentos das marcas. E deixa também, não se esqueças também de subscrever ao canal. É muito, muito importante. Vamos então começar por vos mostrar tudo aquilo que eles enviaram e que faz parte então da nova coleção da Flor Mar. Vamos começar então por ver tudo aquilo que faz parte da nova coleção Party Collection. Eles enviaram aqui então 4 pozos compactos. Estas aqui são umas embalagens, são muito giras. Há as suas cores muito bonitas. E eles enviaram na cor 1, 2, 3 e 4. E esta aqui é a embalagem do produto. São todas lilases. E é então pós compactos. Esta aqui é a cor número 1. O pó é bem fininho. Eu já estive aqui a utilizar e ele é bem fino. Vamos então passar para os próximos. Enviaram também 3 blushes. É assim e é na cor também 1, 2 e 3. Vou-vos mostrar 1 a 1. As embalagens dos blushes são estas. São assim bem compactos. São assim bem compactos. Roxos também. E esta aqui é a cor número 1. Peach Party. Que é assim. Um pêssego. Depois temos a cor número 2. Glamorous Pink. Que é um mais rosinha. E temos então a cor número 3. Legendary Red. É assim um bem mais abrimilhado. Eu vou colocar as 3 uma ao lado das outras. Para vocês conseguirem ter noção. Temos então aqui a 1, a 2 e a 3. A 2 é bem mais rosinha. Assim um rosa velho. E este aqui é um pêssego. Este aqui é bem mais abrimilhado. Depois temos aqui o Setting Powder. Este aqui é um pó finalizante. E ele é translúcido. É assim. Este aqui é super bom para andar na mala. Para quem tem problemas de oleosidade. Porque ele é bem compacto. Estão a ver. E dá perfeitamente para usar na nossa mala. Ao invés deste. Que é bem maior. E vai ocupar muito mais espaço. E não é tão prático. Este aqui acho que tem o tamanho perfeito. Para andar sempre connosco. Depois temos aqui. 3 Sparkler Lip Topper. Estas aqui são as embalagens. E eles são então nestas cores. Veio estes 3 tons aqui. E eu vou então mostrar-vos as cores deles. Este aqui é o 01 Sparkle On. É um rosinha. Não sei se vai dar para perceber bem. Mas ele é um rosa bem clarinho. Depois tem o 02 que é o Glitter Up. Que é este assim. Mais laranjinha. Mais bronze. E depois tem então o 03 Fuchsia Tentation. Que é então assim um roxo. Um rosa bem mais escuro. E tem então este tom. Assim dá para perceber. Penso eu. Que é então este aqui. O mais escurinho. Depois temos dois iluminadores. Que vem nestas embalagens aqui. E eles têm duas tonalidades diferentes. Uma é mais clarinha. E uma é mais bronze. A de baixo põe uma pele mais clara. E a de cima põe uma pele mais morena. E o mais clarinho é o 01 Moonlight. Eu vou tentar. Se calhar aqui. Ele tem uma luz muito, muito gira. Este é então o mais clarinho. E o mais escuro é o 02 Bronze Glow. Eu vou pôr aqui deste lado. Vejam a luz. Tem uma luz muito, muito bonita. Depois temos os... A máscara de pestanas que é a Fancy Eyelashes Mascara. Que é esta aqui. E vamos ver o aplicador. Ok. É este assim. Depois temos ainda três corretores líquidos. Que são estes aqui. E são... Tem três cores. E eles são mais para correção. Ou seja, de imperfeições, de manchas. E não propriamente um corretor normal para a gente utilizar na olheira. Temos então o 01, que é este aqui. É o pêssego. Que é o Apricot. Este aqui é super bom para corrigir olheiras muito escuras e azuladas. Estes aqui corrigem na perfeição esse tipo de olheira. Depois temos aqui o 02, o Green. Este aqui para corrigir manchas abermelhadas. Olheira abermelhada, mancha de espinhinha, rosácea. Funciona super bem. E este aqui é o 03 Lilac. Que é um tom lilás que vai corrigir as zonas mais amareladas. Aquelas manchas que nós temos na pele. E este aqui vai corrigir estas zonas. Depois temos ainda três lápis de olhos. Que são estes aqui. São lápis retráteis. Temos então um castanho, um rosinha e um azul. E vamos então... O castanho é o 02 Gorgeous. Eu vou colocar aqui talvez... Ui, partiu a pontinha. O castanho. Vamos então agora para o rosinha. Que é o 01 Fancy. Ele não é bem rosa. Ele é assim um bordô. Em olhos verdes vai ficar muito, muito giro. Assim um... Não é bem brinjela. É tipo um vermelho rosado. Um rosa velho bem quente. E o azul é então o 03 Magnificent. Que é este azul. E por último temos os batons. Tem estes seis aqui. E vamos então mostrar-vos a cor deles. Eu vou fazer assim. E vou colocar aqui na minha mão. E temos o 01 que é o Tawny. Parece assim um tom de terra. Eles são assim. As embalagens são lilasas. E depois tem então aqui o batom. E temos então o 01. Gosto muito este tom. Se calhar vou utilizar este hoje. Eu vou pôr por ordem e já volto. Temos então o 02 que é o Marvelous Rose. Que é então este aqui. Bem mais rosado. Este aqui é mais acastanhado. Este aqui é mais rosinha. Assim um rosa velho super giro também. Mas eu hoje acho que estou numa vibe do castanho. Pelo menos para já. 03 Warmest Peach. Isto vai por ser assim um laranja mais quente. Por acaso não acho que seja. Acho que é assim um tom mais abremilhado. Abremilhado. Não aquele vermelho, vermelho. Mas ele é bem mais abremilhado. E não... Pelo menos quando eu penso em pitch quente. Não é? Tipo um laranja quente. Não penso neste tom aqui. Depois o 04 é o Redest. Por isso calculo que seja assim um mais abremilhado. E é um vermelho bem bonito. Acho que é um vermelho assim mais melancia. Porque ele tem uma tonalidade rosada. E depois temos então o 05. Que é o Bricks Down. É um castanho mais quente. Este aqui é um castanho mais frio. E este é um mais quente. Por isso talvez coloque este. Vamos ver. E depois o 06 Blooming Fuchsia. Calcou que seja cor de rosa. Mas eu confesso que é rosa choque. Eu confesso que não sou tanto deste tipo de batons rosa choque. Estes aqui são então os tons do 1 até ao 6. Vamos então começar esta maquilhagem. Já temos o cabelo para trás. Eu estou um bocadito abremilhada aqui. Porque quando ia fazer as brancelhas antes de começar. E como não temos nenhum primer ou um creme. Eu tenho este aqui da Flor Mar que eu adoro. Ele é um creme com partículas iluminadoras. É o Glam Strobing Cream. E eu adoro. A pele fica super bem iluminada. Eu ia utilizar aquele. Mas depois lembrei-me. Vamos utilizar este iluminador aqui por baixo. E vou então aplicar por grande parte do meu rosto. Para utilizar assim como um primer e iluminador. Então eu vou vir desde a bochecha até aqui acima. Vamos iluminar aqui a cana do nariz. Esta zona aqui em cima do lábio. Vamos aqui assim. E deste lado também. Este vídeo sinto que vai ficar grande. E vou então colocar aqui também um bocadinho em cima. Da zona das têmporas. Vamos agora espalhar tudo. Eu vou utilizar aqui os pincéis de Argent Makeup. Vamos então espalhar. Então, desapareci por uns minutos. Porque nós não tínhamos nem base, nem corretor, nem bronzer. Para nesta coleção. Então, eu já fiz a minha pele. E já fiz também as sebrancelhas. Que hoje estão indomesticáveis. Qualquer coisa não está bem. Mas vamos só ignorar. E falta-nos então. Vamos agora passar para o blush. Eu vou utilizar o 02. E vamos então. Nossa, este é pigmentado. Este é pigmentado. Este é muito pigmentado. E a dizer, vamos então aplicar o blush aqui em cima. No altinho da bochecha. E agora, de repente, parece que andei a beber. Eu vou já ali com o pincel da base. A cor é bem bonita. Mas temos que ter muito cuidado. Porque realmente, ele é super pigmentado. Vejam só que eu fiquei logo com a cor marcada. Eu vou então agora aqui só com um bocadinho do pincel da base. Para disfarçar um bocadinho. E para anular um bocadinho a cor. Isto é um truque que vocês podem fazer sempre. Para difundir melhor o produto. E não ficar nada marcado. Ou muito carregado. Está. Também, eu ainda não tenho os olhos feitos. Não tenho máscara nem nada. Então parece sempre que temos mais blush. Do que aquilo que na realidade temos. Mas quando acabamos de fazer o rosto. Se for preciso, até vou ter que repor o blush. Vamos então passar agora para o pó. Eu vou utilizar este aqui que eu quero muito experimentar. Ele é o 01. Então ele é o Perfect Skin Powder. E é na cor Light Beige. Eu não gosto de aplicar pó por todo o rosto. Aliás, é raro eu utilizar pó. Mas vamos então aplicar este. E vou aplicar apenas nas zonas em que eu ainda não tenho pó nenhum. Ou seja, não tenho bronzer, blush e assim. Que é na zona T. Porque aqui ainda não temos qualquer tipo de pó. Na zona da olheira. E aqui nesta zona. Que ainda não apliquei. Nas outras eu não sinto necessidade de aplicar. Porque a minha pele é seca. E como já tenho pó de bronzer e assim. Não sinto necessidade de aplicar. Nestas zonas. Porque vai ficar com mais aspecto de pó. Aqui um pelo. Para já parece-me bem. Mas depois vou ter que ver mais de perto. Para ver se fica realmente com a sensação de... Com aquele aspecto de pó muito pesado. Vou colocar um bocadinho apenas. Do iluminador líquido. E vou pôr só um bocadinho mesmo. Porque já é por cima dos pós. Então tem que ser muito... Com muito cuidado. E aos bocadinhos. Que é para não levantar o que está por baixo. Mas a luz dele é super bonita. Para quem gosta de um brilho super natural. Eu acho que funciona super bem. Porque a pele fica iluminada. Mas sem aquela partícula. E sem o aspecto de pó e de pele muito marcada. Que o pó costuma deixar. Se for um pó com uma partícula mais grossa. Desgosto. Eu para o dia a dia gosto deles. Assim mais naturais. Por isso. Para mim este aqui é um bom iluminador. Iluminador. I like. Vamos então passar agora. Para os olhos. Eu vou pegar neste lápis de castanho. E vou fazer talvez. Uma coisa básica. Não é? Eu coloquei só o bronzer no olho. Para dar ali uma base. E vou agora só marcar a minha linha das pestanas. E sujar basicamente. E fazer assim uma espécie de eyeliner esfumado depois. Ou seja, vou marcar aqui. E puxar. Um bocadinho só. E depois com o pincel. Vou ali e esfumo. Ele desliza super bem. Não é o lápis. Ou seja, ele pigmenta. Mas não é aquele castanho super intenso. Só também é um castanho assim. Mais frio. Ou seja, ele pigmenta. Desliza bem. Pronto. E agora vou esfumar. Um bocadinho só. As extremidades da... Aqui do nosso... Da nossa espécie de eyeliner. O nosso eyeliner já está esfumado. E foi só assim para intensificar um bocadinho a linha de água. E vamos agora passar para a máscara de pestanas. Vamos então ver como é que ela funciona. E... Bora lá. A nossa máscara de pestanas está aplicada. Ela faz uma pestana bem bonita. Eu coloquei apenas uma camada em cada olho. E está bem grande. Está muito bela. Está super glumosa. Não é a máscara de pestanas que eu tenho que faça mais volume. Mas está muito bonita. O que é que nos falta? Falta-nos os batons. Aqui os corretores. Eu não vou utilizar porque não sinto necessidade para tal. Já utilizámos os lápis. E falta-nos os glosses. E acho que é só isso. O setting powder. Aquele pequenino translúcio. Não vamos utilizar porque já utilizámos este aqui. Mas acho que é só. Falta-nos então aqui o batom. E o gloss. Por isso eu acho que vou utilizar estes dois. Vamos então. Eu vou aplicar agora o batom. Eu tenho aqui um batom hidratante no lábio. Que eu aplico sempre enquanto estou a maquilhar. Vou tirar aqui um bocadinho. Ok? Para ver o... Como é que fica o batom. Não é? Sem o produto por baixo. Porque ele acaba por hidratar mais o lábio. E por isso o acabamento vai influenciar depois no acabamento do batom. Gosto da cor do batom. Acho que é muito bonita. E é bem... Outono. É assim um laranja quente. O nosso batom já está aplicado. Gosto muito da cor. Já não me lembro da última vez que utilizei uma cor destas. Eu antes utilizava só cores assim. Que eu adorava. E agora vou pôr um bocadinho de gloss. Só aqui no centro do lábio. Este gloss tem uma partícula assim meio arrosada. É assim meio bronze. Mas depois quando a gente mexe vai buscar assim um rosa. Impersetível. Não é? Não se nota que é cor de rosa. Mas tem assim uma partícula rosada. Que eu acho que fica super giro. E dá um aspecto molhado ao lábio. Fica super super bem. E gosto muito. E agora sinto que falta um bocadinho de blush. E vou colocar o 01. Onde é que eles estão? Vou colocar o 01. Eu tinha colocado o 02. Mas que era mais rosado. E vou colocar agora por cima o 01. Até porque. Como eu disse no início. O blush. Às vezes parece que tem muito. Mas depois a gente acaba a maquilhagem. E afinal. Parece que já não tem blush. Mas vou colocar aqui este. Mais pêssego. Mais laranjinha. Para ir mais ao encontro dos tons quentes. Que ficou a maquilhagem. I like. Gosto muito. Vamos passar agora para as reviews finais. Antes de falarmos das reviews finais. Esqueci-me de vos mostrar este produto. Ele é um glitter body mist. E eu experimentei para fazer unboxing. Para mostrar cores e assim. E confesso que não gostei da parte da bruma. Porque sai mesmo assim. Em esguicho. E pronto. O que eu aconselho é borrifar para a mão. Massajar um bocadinho o produto. E depois realmente aplicar no rosto. Porque se for como bruma. Isto parece jato. Vamos então começar. Pelas reviews. E em relação ao iluminador. Eu acho que é um ótimo iluminador. Para quem gosta de um aspecto mais natural. Não é de todo um iluminador para se ver da lua. Para quem gosta de um efeito natural. Eu acho que funciona super bem. Este género de iluminadores. Eu gosto de utilizar como um primer. Antes da base. E como um iluminador depois. E funciona super bem. Por exemplo. Para peles maduras. Em vez de utilizarem um iluminador em pó. Para depois não se ver aqui as ruguinhas. Este é o género de iluminadores. Que eu aconselho. Naturais. Sem partícula de brilho. Que pareça que o brilho vem de dentro. E não que é um produto a mais ainda. Que está ali. E que fica assim. Bem natural. Depois. Aplicamos os blushes. Os blushes são ótimos. São extremamente pigmentados. Como vocês puderam ver. Eu apliquei apenas o pincel uma vez. E fiquei logo marcada. Da primeira vez. Vocês viram. Eu já experimentei dois. A cor 1 e 2. E aquela cor mais forte. Eu ainda não experimentei. Porque ele é bem intenso. E eu amo este tom de blush. Mas é mais para o verão. E não tanto para... Agora para o inverno. Gosto mais destes tons assim. Mais terra. Mais... Este género de tons assim. Agora para o inverno. Mas acredito que este seja tão bom. Como os outros dois. Eu amo os blushes da Flor Mar. Acho que é... Se eu pensar em Flor Mar. Penso automaticamente em blushes e bronzeadores. Porque eu acho que eles são ótimos. Tenho vários. Não só nestes três. E adoro. Por isso em relação aos blushes. São super aprovados. Depois aplicamos o nosso Perfect Skin Powder. Eu gosto muito. Ele não marcou as minhas linhas. Eu não costumo usar pó. Vocês já sabem. É rara às vezes em que utilizo. Querem mim. Querem clientes. A não ser pequenos apontamentos. Como eu fiz hoje. Por exemplo. Só na zona T. Mas eu não aplico pó por todo. No entanto. A minha pele não está marcada em lado nenhum. Não acentuou textura. Não tem aspecto pesado de pó. E eu utilizei uma base com bastante cobertura. Que foi esta aqui da XX Revolution. Que eu pessoalmente gosto para vídeo e fotografia. Funciono super bem por causa da cobertura intensa que ela tem. Mas para dia a dia não gosto tanto. E o pó tinha todos os motivos para acentuar ainda mais o aspecto pesado da pele. Porque aquela base é mais pesada. E a verdade é que não acentuou. E a pele continua perfeita. Por isso sim. Eu acho que o pó está super aprovado. Depois. O que é que temos? Os corretores então. Não chegamos a testar. Porque eu não sinto necessidade. Eu posso é utilizar este aqui. Será o que eu darei mais uso. Mas no dia em que a olheira esteja mais escura. Ou então para uso profissional. Depois. O que é que temos? Temos os lápis. Não acho que sejam os melhores lápis do mundo. Eles têm. A Flormar tem lápis muito, muito bons. Que eu pessoalmente adoro. Que são estes aqui. É este modelo. São os Stylematic Eyeliner. Eles têm em várias cores. Esta aqui é preta por exemplo. Mas eu tenho o castanho. Tenho várias cores. E adoro. São super pigmentados. Muito fáceis de esfumar. E de longa duração. Estes aqui. Não são maus. Mas também não são os melhores. Desta vida. Eu acho que vocês conseguiram perceber. Ele deu para esfumar. E esfumar bem. Mas eu acho que ele perde um bocadinho o pigmento ao esfumar. Mas isso também é normal num lápis deste género. Só que há lápis que realmente são mais intensos. E que ao esfumar deixa um pigmento maior. Pode ser um ponto a favor. Pode ser um ponto negativo. No entanto eu acho que eles são bons sim. Simplesmente não são a última bolacha do pacote. Como se costuma dizer. Em relação aos glosses. Gosto. O brilho é muito bonito. Deixa um aspecto molhado no lábio. Gosto das cores dos três. Eu amo glosses. Quem me segue desse lado no Instagram sabe. Que eu uso glosses praticamente todos os dias. Ou sempre que estou maquilhada. É mesmo daqueles produtos de maquilhagem. Que são os meus favoritos. E um bom glosses para mim é tudo. E este realmente não deixa aquela sensação de colar. Por isso perfeito. Por fim temos a máscara de pestanas. Eu coloquei uma camada e a pestana fica bem bonita. Por isso também está aprovada. Falta ver em termos de duração e de queda. Se transfere e começa a alargar algum tipo de grumos. Para já ainda não. A minha olheira continua limpa. A pestana fez um volume bonito. E ela está bem curvada. Por isso também está aprovada. Não acho que seja. Por exemplo. Há máscaras que com uma camada fazem muito mais volume. Mas não acho que seja de todo má. Acho que faz uma pestana bem bonita. E que vale super a pena experimentar. E depois temos os batons. O batom eu confesso que já tinha usado o vermelho. Que é o 04 ou o 05. Porque vocês sabem que eu sou fã de vermelho. Então quando estive a fazer o unboxing experimentei logo. Eu acho que é este. Bricks Down. Não. Este é castanho. É o 04. Então foi este. 04. E adoro. Eles são de longa duração. Hoje eu coloquei o gloss. Por isso não vai durar tanto. Como é óbvio. Já sabem que tudo o que leva a algo mais hidratante por cima. Não tem uma longa duração. Ou uma duração tão grande. Como algo que seja matte. Ou mais seco. Não era matte que eu queria dizer. Mas algo que não seja tão hidratante. Mas eu adorei. Eu nesse dia comi. Fiz tudo. E o batom permaneceu direitinho. Por isso está super aprovado. São estas então as reviews finais. Já sabem que isto aqui é uma primeira impressão. E muita coisa pode mudar. Depois com mais testes. E com o uso continuado dos produtos. E eu quero saber aqui em baixo nos comentários. Qual foi o produto que vocês gostaram mais de ver em ação. E também aquele que vocês gostavam de ter. E de testar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho.